Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal 1001 Utilidades e eu vou te ensinar uma forma muito fácil de você desentupir a sua privada gastando muito pouco, na verdade, ou gastando quase nada, praticamente nada dependendo do material que você tem em casa, tá? Então, sem mais delongas, vamos entender agora como é que a gente vai fazer Primeira coisa que você vai precisar é de uma garrafa PET, tá? Você vai precisar de uma garrafa PET E o que é que você vai fazer? Olha só, eu vou te dar um aviso aqui interessante Eu vou te dar duas dicas nesse vídeo, tá? São duas dicas que você vai poder combinar as duas Se isso aqui que eu falar pra você, essa primeira dica que eu falar pra você ela não resolver, o que eu acho muito difícil Se ela não resolver, você pode alternar Você pode fazer as duas coisas que eu vou te falar Então você pode fazer primeiro a que eu vou te falar por último nesse vídeo e depois você tenta isso aqui de novo, tá? Então são duas dicas que você pode, se você assistir até o final do vídeo você vai ter uma ideia de como é que você vai desentupir a privada E eu estou falando, eu estou garantindo que realmente isso funciona A não ser que tenha alguma coisa que esteja obstruindo muito a passagem Mas se não tivesse, se for o normal, você vai entender agora como é que você vai fazer com a garrafa PET, tá? Então você vai pegar essa garrafa PET Basicamente você vai cortar, você vai fazer um corte aqui com a faca Eu vou fazer isso agora Eu vou cortar o vídeo pra não ficar muito longo Pronto, então aqui está a garrafa PET cortada, tá? Você vê que o fundo dela está cortado O que é que você vai fazer agora? Você vai retirar a tampa Retira essa tampa daqui Essa tampa que você pode descartar E você vai precisar de outro material que eu tenho certeza que você tem em casa Que é justamente uma vassoura Então você vai precisar de uma vassoura Uma vassoura normal Você já deve ter percebido A vassoura você consegue desenroscar aqui, certo? Se você girar ela Você consegue desenroscar E o que você vai fazer é pegar essa garrafa PET E você vai prender ela aqui, tá? Então quando você pressiona, ela fica presa Se você quiser, você pode inclusive até colocar uma fita, por exemplo, aqui Pra deixar ela mais resistente E aí você tem agora um desentupidor O que é que você vai fazer? Você vai pressionar na privada lá, tá? Você vai pressionar Agora você pressiona com força Você pressiona de uma vez só, tá? Não vai muito lento não Você pressiona de uma vez só Você pressiona e depois você solta de uma vez Que você vai perceber que isso aqui vai funcionar Agora em algumas situações O que é que você vai precisar fazer? Essa justamente é a dica número 2 Vou te passar a dica número 2 agora Que você vai fazer primeiro E depois você faz essa daqui que eu te falei, tá? Você vai precisar, por exemplo, de bicarbonato de sódio Isso aqui é bicarbonato de sódio Você tá com a privada entupida lá Então você vai pegar uma colher dessa daqui Você vai colocar o bicarbonato de sódio E você vai espalhar pela privada, tá? A primeira coisa que você vai fazer é isso Espalhar esse bicarbonato de sódio Depois você vai pegar um vinagre de álcool Vinagre de álcool Você vai colocar ele numa xícara, tá? No tamanho de uma xícara E depois você também vai despejar lá dentro Espalhando Inclusive você vai perceber que vai começar a espumar Porque ele vai reagir junto com o bicarbonato de sódio E se você quiser ainda adicionar, acelerar esse processo Você vai pegar uma água sanitária Que eu retirei a marca aqui Mas isso é uma água sanitária Você também vai colocar exatamente numa xícara A quantidade de uma xícara E vai fazer a mesma coisa Você vai despejar lá, ok? E aí você vai deixar agir por pelo menos uma hora Então você deixa lá Essa solução que a gente fez, né? Tanto o vinagre como a água sanitária E o bicarbonato de sódio Você vai perceber que ele vai meio que borbulhar Alguma coisa assim Ele vai espumar, na verdade Você deixa agir por uma hora E depois você vem justamente com essa técnica aqui Da garrafa Você pressiona ela, ok? Pressiona que ela realmente fica presa E depois você vai lá desentupir Então eu tenho certeza que vai funcionar É uma solução muito barata Na maioria das vezes Essa primeira técnica aqui, ela resolve, tá? Essa primeira técnica resolve Agora pode ser que tenha algum conteúdo dentro da privada Talvez alguém tenha jogado papel higiênico Alguma coisa assim Aí você vai precisar dessa solução aqui Que é a água sanitária O vinagre E uma colher de bicarbonato